e Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. Quinta-feira, cinco de maio de dois mil e vinte e dois, muito bom dia pra você. Este é o Repórter Nacional que começa agora, sete e meia da manhã, aquele horário marcado. Eu sou Monique Castilho, ao meu lado na apresentação, Miguelzinho Martins, aqui com a gente no estúdio, Ana Lúcia Caldas. Bom dia, Ana. Bom dia, Monique, Miguelzinho, bom dia a todos. Bom dia, Miguelzinho. Olá, bom dia, Monique, Ana, bom dia a todos, inclusive para a nossa intérprete de Libras, Brenda Rodrigues, a menina do quadradinho. Aproveito para lembrar que estamos nas redes sociais, você pode acompanhar a Rádio Nacional e a TV Brasil no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Vai lá, acesse e nos siga, são mais opções para você estar em companhia com a gente. E vamos aos destaques de hoje do Repórter Nacional. Banco Central aumenta para 12,75% ao ano a taxa básica de juros da economia. Auxílio Brasil de 400 reais permanente é aprovado pelo Congresso e vai à sanção presidencial. E já a PEC, que estabelece piso salarial nacional para agentes comunitários de saúde, deve ser promulgada hoje. Secretário-geral da ONU afirma que segunda retirada de civis está ocorrendo em Maripol. E a gente já começa essa edição com uma boa notícia, né? Que o Senado aprovou nessa quarta-feira a medida provisória que aumentou para 400 reais e tornou permanente o valor do Auxílio Brasil. Não é isso, Ana Lúcia Caldas? Bom dia pra você. Agora o texto segue pra sanção presidencial? É isso, Monique. Bom dia pra você, bom dia a todos novamente. Olha, a gente já tinha falado desse assunto aqui, né? Essa medida provisória tinha sido modificada na Câmara e agora os senadores aprovaram integralmente, sem modificação nenhuma e por isso que ela vai à sanção presidencial. Os senadores tinham que votar até o dia 16 de maio pra essa medida provisória não perder a validade, então eles votaram ontem e por isso que agora ela vai pra sanção ou não do presidente, né, Jair Bolsonaro, ele que decide. E o governo vai desembolsar então 90 bilhões de reais por ano com esse auxílio complementar, né? Com o auxílio total. Na realidade o volume regular já é de 47 bilhões e meio de reais e com esse auxílio extra é de 41 bilhões de reais. A gente tem falado desse assunto, né? E a previsão é que esse auxílio fosse pago até o dia 31 de dezembro deste ano, mas com esse auxílio complementar ele agora passa a ser permanente, né? No Senado o relator da MP, o senador Roberto Rocha do PTB do Maranhão, rejeitou todas as emendas que sugeriam aumentar esse valor, né? A gente lembra que o Auxílio Brasil foi criado aí pra substituir o Bolsa Família, a medida provisória foi publicada lá em dezembro e já estava valendo, né? Mas pra ela virar lei realmente ela precisava ser aprovada então aí pelo Congresso Nacional, né? O que aconteceu e a gente segue acompanhando esse assunto, né? É isso. Vamos ver se esperar a sanção, né? Do presidente ou não, como você falou. Obrigada, Ana. Olha, e uma outra notícia que vem do Senado é a aprovação também na noite dessa quarta-feira da proposta de emenda à Constituição que estabelece um piso salarial aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias do país. A proposta circulava há onze anos no Congresso. A promulgação acontece ainda hoje. A repórter Cariane Costa acompanhou e traz os detalhes pra gente. Aprovada por unanimidade em dois turnos a proposta de emenda à Constituição que prevê dois salários mínimos como piso salarial aos agentes comunitários em todo o país, em valores de hoje, chegaria a pouco mais de dois mil e quatrocentos reais. A proposta tramita no Congresso há onze anos. Ela já passou pela Câmara e agora vai à promulgação. Atualmente, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias são cerca de quatro centos mil profissionais no país. O relator senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, defendeu o piso salarial da categoria apontando os riscos que esses profissionais correm diariamente em seu trabalho. É um trabalho inclemente, tudo somado ao contato permanente com moradores. por vezes, portadores de doenças infectocontagiosas, como tuberculose, anseníase, hepatite, dentre outras, e vetores propagadores de doenças. Além do piso, a matéria também prevê o adicional de insalubridade e aposentadoria especial e determina que estados, distrito federal e municípios deverão estabelecer outras vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. A PEC prevê ainda que os salários dos agentes sejam pagos pela União e que os valores para esse pagamento sejam consignados no orçamento com dotação própria e específica. Com a colaboração de Leandro Martins, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. E o governo federal anunciou medidas que prevêm a criação de novas vagas de trabalho para mulheres e jovens. Vamos saber mais com Vitor Ribeiro. O governo federal anunciou nessa quarta-feira um novo pacote de medidas. É o programa Renda e Oportunidade para inserir e manter no mercado de trabalho mulheres e jovens. Uma dessas medidas é a criação do programa Emprega Mais Mulheres e Jovens. Durante o evento no Palácio do Planalto, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Trabalho, José Carlos Oliveira, falou sobre o objetivo desse programa. Uma medida provisória que trata da empregabilidade da mulher. Com essa medida provisória, as mulheres poderão sacar recursos do Fundo de Garantia para investir na sua qualificação. A criação do selo Emprega Mais Mulher, com o objetivo de incentivar as empresas na contratação de mulheres e sua ascensão profissional. Bolsonaro assinou também um decreto que amplia de dois para três anos o prazo máximo da aprendizagem. A ideia é incluir no mercado de trabalho 100 mil jovens com foco nos mais vulneráveis, como os que recebem o Auxílio Brasil e os que estão em acolhimento institucional. O presidente também sancionou um projeto de lei que regulamenta o pagamento de honorários periciais para servidores do INSS. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, nessa quarta-feira, aumentar mais uma vez a taxa básica de juros do país. A Selic saiu de 11,75% ao ano para 12,75%. É a décima subida consecutiva na taxa de juros. Com isso, a Selic vai ao maior patamar desde o começo de 2017. É, Miguelzinho, com esse movimento de aumento da Selic, o Banco Central espera conter a subida da inflação. A ideia é que com a taxa Selic mais alta, o crédito em geral, né, como o dos bancos, também fique mais alto para pessoas e empresas. Isso desestimula o consumo e ajuda a controlar os preços. Repórter Nacional. E hoje está acontecendo mais uma retirada de civis em Mariupon. Notícias da Guerra na Ucrânia. A gente tem agora ao vivo com Daniela Franco, direto dos estúdios da Rádio França Internacional, em Paris. Bom dia, Daniela. Olá, Miguelzinho. Bom dia para você. Bom dia aos ouvintes do Repórter Nacional. Um cessar-fogo unilateral russo de três dias nos arredores da usina de Azovstal e Mariupol, no sudeste da Ucrânia, entrou em vigor nesta manhã para a retirada de centenas de pessoas do subsolo do complexo industrial. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, um corredor humanitário vai permanecer aberto das oito horas da manhã às dezoito, pelo horário de Moscou, até sábado. Em uma entrevista exclusiva à RFI nesta manhã, o secretário-geral da ONU, António Guterres, garantiu que a retirada de civis está em andamento neste momento em Mariupol. Mas, apesar do cessar-fogo, o exército ucraniano afirma que os combates continuam nos arredores de Azovstal, com o apoio de bombardeios russos, na tentativa das forças de Moscou de retomar o controle da usina. Pois é, a população britânica começou a votar nesta manhã, Miguelzinho, nessas eleições regionais que vão dar uma real dimensão dos estragos do escândalo Partigate, como ficaram conhecidas as revelações sobre as festas na sede do governo do Premier Boris Johnson durante a pandemia de Covid-19. Dependendo dos resultados, alguns deputados da maioria conservadora podem rever seu apoio ao primeiro-ministro. Na Irlanda do Norte, os nacionalistas do partido Shinseng devem registrar uma vitória histórica. Majoritariamente católicos e favoráveis a uma reunificação com a República da Irlanda, eles lideram as pesquisas com 26% das intenções de voto. Uma vitória histórica desse partido, que é ex-braço político do IRA, pode levar a sua vice-presidente, Michelle O'Neill, ao posto de chefe do governo local. Se isso ocorrer, ela vai ter a missão de se juntar aos unionistas do DUP, uma legenda de tendência protestante favorável a manter a Irlanda do Norte como parte do Reino Unido. Eles estão em segundo lugar, segundo as pesquisas, com 19% das intenções de voto. São esses os nossos destaques nesta quinta-feira, Miguelzinho, ao vivo da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco para o Repórter Nacional. Em São Paulo, a polícia investiga uma denúncia de racismo contra o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB. Érica Pinheira está ao vivo com a gente, diretamente da capital paulista. Érica, infelizmente, mais um caso se somando a outras denúncias que a gente tem visto ao longo, inclusive, da semana, né? Bom dia pra você. Bom dia, Monique. Bom dia, Miguelzinho. Bom dia a todos que acompanham o Repórter Nacional. É isso mesmo. O inquérito foi aberto para apurar as denúncias de racismo aí cometidas contra o deputado federal Orlando Silva. Segundo o político, ele foi vítima de agressões verbais dentro de um restaurante no bairro da Liberdade, que fica na região central de São Paulo. Segundo o deputado, um homem que estaria numa mesa ao lado se levantou e teria ido até ele, primeiro criticando as opiniões políticas do deputado, depois teria tentado empurrar a mulher dele e, por fim, teria agredido verbalmente o deputado dizendo as seguintes palavras, abre aspas. O que você faz aqui? Aqui não é o seu lugar. O homem, depois disso, foi retirado por funcionários de dentro aí do restaurante. O fato teria acontecido na segunda-feira e ontem a Decrade, a delegacia que investiga crimes raciais aqui na capital paulista, abriu inquérito para apurar esse caso. E um outro crime de racismo, também apurado pela Decrade, é o caso do vereador Camilo Cristóforo. Ele teria adito também nessa semana, durante uma CPI, na Câmara de Vereadores aqui de São Paulo, sem saber que o microfone dele está aberto as seguintes palavras. A calçada não foi lavada, isso é coisa de preto. Primeiro ele quis justificar, ele justificou, dizendo que se tratava, estava falando de carros, depois ele disse que era uma brincadeira, que sempre fazia entre amigos e depois da repercussão ele realmente confirmou que disse as palavras, pediu desculpas a todos que se sentiram ofendidos. Mas o fato é que o partido PSB, o partido a que ele era filiado, o desfiliou depois dessa fala. Ele já havia pedido a desfiliação no dia 28 de abril. E a gente não pode esquecer de um outro caso de racismo, que também ganhou destaque, que é o caso do metrô aqui em São Paulo. Uma passageira branca teria se dirigido a uma passageira negra, dizendo para ela tomar cuidado com o cabelo dela, que poderia transmitir doença. Todos esses crimes estão sendo investigados pela delegacia que investiga crimes raciais aqui na capital paulista e ganharam um grande repercussão. A gente acompanha todos. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Érica. Com o prazo encerrado desde ontem para a solicitação de serviços como transferência, emissão e regularização do título de eleitor, somente amanhã volta a funcionar o aplicativo da Justiça Eleitoral, o e-título. É, com essa ferramenta, como essa ferramenta não serve, né, para os serviços essenciais, como emissão e regularização do título, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, decidiu suspender o funcionamento ontem e hoje, já que o sistema do portal da Justiça Eleitoral estava sobrecarregado. Olha isso, Miguelzinho, em um dia e meio, foram mais de um milhão de solicitações sobre o documento para votação, o que gerou aí uma sobrecarga no sistema do TSE. O escândalo da compra de votos para escolha da sede dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro rende até hoje. O empresário conhecido como Rei Arthur acaba de ser condenado pela Justiça Americana. Assunto para Tiago Pimenta, ao vivo com a gente. Oi, Tiago, bom dia. Oi, Miguelzinho, bom dia pra você, bom dia pra Monique. Como você disse, mais um capítulo desse episódio aí, envolvendo o empresário Arthur Soares, também conhecido como o Rei Arthur, ele que já foi investigado e já foi denunciado pelo Ministério Público Federal durante a Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro, chegou a ser considerado foragido da Justiça Brasileira porque morava nos Estados Unidos, em Miami, agora condenado pela Justiça Americana. O motivo dessa condenação foi, como você disse, a compra de votos para que o Brasil sediasse a Olimpíada. Lá nos Estados Unidos, o Rei Arthur assumiu o crime e vai cumprir essa pena aí de três anos em liberdade condicional. Poderá ser cumprida em casa ou em uma residência oficial sob a supervisão de autoridades americanas. Rei Arthur também foi condenado a pagar dois milhões de dólares à Justiça Americana. De acordo com a sentença, esse foi o valor que ele transferiu dois milhões de dólares para jurados que tinham voto ou influência na eleição da sede da Olimpíada. Essa eleição aconteceu em 2009 na Dinamarca e, como a gente já sabe, definiu o Rio de Janeiro como sede dos Jogos em 2016. O Rei Arthur é citado em diversas investigações aqui na Justiça Brasileira pelos contratos celebrados durante a gestão de Sérgio Cabral, contratos que chegam a 3 bilhões de reais. Só para ter uma ideia, o patrimônio que ele declarou à Receita Federal saltou de 17 milhões de reais em 2006 para 256 milhões de reais durante o segundo mandato de Sérgio Cabral. A gente tem que deixar bem claro aí o que é milhões e o que é bilhões, né? Então, os contratos celebrados com o governo do Estado chegam a 3 bilhões de reais. E os valores declarados aí saltaram de 17 milhões em 2006 para 256 milhões durante o segundo mandato de Cabral. Volto com vocês no estúdio. Na verdade, são muitas cifras, não é isso, Tiago? Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Notícias do Brasileirão, Libertadores e Copa Sul-Americana. É claro, é com ele, Bruno Mendes. Vamos começar com a Série B do Brasileirão. Novo Horizontino venceu o CRB por 3x1. CSA e Criciúma ficaram no 1x1. Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid, na prorrogação, venceu o Manchester City 3x1. Está na decisão da competição e vai enfrentar o Liverpool. Copa Libertadores na América, o Flamengo empatou com o Tagéres em 2x2. A Rascaeta, meia, autor de um gol, fala desse momento no Flamengo. Estou feliz, feliz mais uma vez por ajudar o time com um gol, mas é importante também destacar isso aí. Os espaços que eu estou encontrando fora da área, pela mobilidade dos nossos atacantes, o conhecimento que temos de nosso lateral. O Isla me conhece muito bem, meus movimentos, então acho que não tem uma casualidade que tenha se repartido tantos gols de fora da área. Assim que bom, feliz por mais um gol. Já o Corinthians ficou no empate em 0x0 com o Deportivo Cali na Colômbia. Copa Sul-Americana, o Atlético Uniense venceu o Defensa e Justiça por 3x2. O Fluminense bateu o Júnior Barranquilha por 2x1. Técnico Fernando Diniz fala como quer que o Fluminense jogue sob seu comando. É saber de todos que eu gosto que o time marque mais adiantado. E se não consegue marcar adiantado, tem que saber se é solidário mesmo e voltar para a gente não sofrer o gol. Isso não é um erro voltar ao time. É que quando a gente estiver mais organizado, com um pouco mais de tempo, a gente vai sustentar a marcação mais adiantada. O Campeonato Capixaba, o Real Noroeste venceu o Vitório a 0 e conquistou o título estadual em 2022. Nesta quinta-feira, a bola rola a Série B do Campeonato Brasileiro para Brusque e Chapecoense. Taça Libertadores da América, duas partidas, Fortaleza e River Plate, Bragantino e Vélez Sácio pela Copa Sul-Americana, três brasileiros em campo, Everton e São Paulo, Guarenha Internacional, Universidade Católica do Equador e Santos, da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. E o Brasil garantiu o título geral do Campeonato Pan-Americano de Taekwondo, disputado em Punta Cana, lá na República Dominicana, e que chegou ao fim, nesta quarta-feira. A seleção brasileira conquistou ao todo 13 medalhas, seis ouros, três pratas e quatro bronzes. Foi a melhor campanha do nosso país na história da competição. De fato, merece registro. Monupiravi. Esse nome difícil de falar é o novo medicamento contra a Covid-19, aprovado ontem pela Anvisa para uso emergencial. E para facilitar o tratamento, esse remédio vem em forma de comprimido. No entanto, ele só pode ser usado por um grupo específico de pessoas. A reportagem é de Lucas, por Deus Leão. A Anvisa aprovou nesta quarta-feira o uso emergencial de medicamento contra a Covid-19. O remédio Monupiravir deve ser usado apenas com prescrição médica e é indicado a pacientes adultos que não necessitam de oxigênio e apresentam risco de progressão para a forma grave da doença, como pessoas com comorbidades. Segundo a Anvisa, o Monupiravir é um antiviral que mostrou efeitos positivos em pacientes adultos com capacidade de evitar as hospitalizações ao diminuir as chances do coronavírus se multiplicar no corpo. A diretora da Anvisa, Meiruzi Freitas, relatora do caso na agência, votou pela autorização emergencial da droga da empresa Merck Sharpe. Esta relatoria conclui que o tratamento com Monupiravir é seguro e os achados de eficácia, ainda que pequenos, podem auxiliar na luta contra a Covid-19. Ou seja, ressalvadas algumas incertezas ainda existentes do medicamento Monupiravir, baseado na totalidade das evidências apresentadas, entendo que os benefícios conhecidos ou potenciais desse medicamento superam seus riscos se usados de acordo com as condições previstas na bula. Ainda segundo a diretora da Anvisa, o remédio não substitui a vacina, que segue sendo a principal arma no combate à pandemia. O medicamento aprovado não é indicado para menores de 18 anos e para mulheres grávidas ou que amamentam. O antiviral aprovado pela Anvisa já foi autorizado em 17 países, entre eles Estados Unidos, Japão e Reino Unido, além da Europa e também pela Organização Mundial da Saúde. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão. E o presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente a nova lei Aldir Blanc. O veto está publicado no Diário Oficial da União de hoje. O Senado havia aprovado em março o texto que transfere recursos a estados e municípios para que estes financiem iniciativas culturais. A União repassaria anualmente 3 bilhões de reais aos governos estaduais e municipais durante cinco anos. Repórter Nacional. E hoje é o dia mundial da língua portuguesa. Língua oficial de 10 países espalhados pelo planeta, né? E aqui no Brasil, assim como acontece em todo o mundo, a nossa língua está sempre mudando. Mas olha, uma dessas mudanças é bem polêmica, viu? Quem vai explicar pra gente é Vitor Ribeiro. Hoje é o dia mundial da língua portuguesa. É a língua que a gente usa todos os dias e que volta e meia passa por mudanças. Vai acento, vem hífen, sai trema. Mas uma outra alteração gera polêmica. É a adoção de termos com neutralidade de gênero, principalmente quando isso ocorre na escola. A professora de ensino básico, Ariane René Fuentes Pérez, acredita que é preciso ter outras prioridades. A língua é assim, ela surgiu dessa forma. E ficar discutindo isso é desnecessário. A gente precisa realmente ensinar as crianças e as pessoas a lerem e escrever a língua portuguesa. Com motivos ideológicos, alguns agentes públicos decidiram proibir o uso da linguagem neutra. E agora, essas proibições são questionadas na justiça. A artista Catrina Luna, que é travesti, defende a adoção de termos e pronomes que contemplem as pessoas não binárias. Incluir a linguagem neutra na língua portuguesa, pra mim é a mesma coisa que dizer, esse grupo existe, esse grupo merece respeito. A linguista e professora da Universidade de Brasília, Rosineide Magalhães de Souza, afirma que a língua é dinâmica e deve ser usada de acordo com o contexto. Essas mudanças, elas fazem parte da história porque o ser humano, as pessoas, eu gosto de chamar assim, elas vão mudando, elas vão reivindicando seus direitos, elas vão se organizando em grupos. Por causa dessa organização, as palavras vão surgindo. A linguagem também vai se transformando, ela vai se modificando. E aí as pessoas começam a reivindicar. Olha, se tem todas e todas na língua, então a gente quer também todos. O Dia Mundial da Língua Portuguesa foi instituído em 2019 pela Unesco. De acordo com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o idioma é falado por 265 milhões de pessoas, distribuídas em nove países, localizados em quatro continentes. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. E vai estrear aqui na TV Brasil, na semana que vem, o clássico Os Imigrantes. A novela vai marcar o lançamento do segundo horário de folhetins na programação da TV Brasil. É, então anota aí na agenda. Na segunda-feira, dia 9 de maio, às 6 horas da tarde. No ar de segunda a sábado, a novela vai vir antes do jornal Repórter Brasil, que é transmitido ao vivo, às 7 da noite. Enquanto a histórica produção, A Escrava Isaura, é a atração da Faixa Nobre, às 8 da noite. 7 horas e 54 minutos e chegamos ao fim desta edição do Repórter Nacional. Mas lembrando que temos um novo encontro amanhã, às 7 e meia da manhã. Mas não sai daí, não. Ainda tem muita programação no ar, não é isso, Monique? Exatamente, Miguelzinho. Aqui na Rádio Nacional, você fica agora com muita música de qualidade, muita informação apurada. Assim como na TV Brasil, que você acompanha agora o Brasil em dia. Uma ótima quinta-feira. Aproveite bem o seu dia. Até amanhã. Repórter Nacional Informação com a credibilidade da Rádio Nacional Informação com a credibilidade da Rádio Nacional